Oi pessoal, bem-vindos. A gente vai continuar com as diferentes aulas, e hoje vamos estar conversando sobre memória virtual. Os objetivos da aula de hoje é entender a diferença entre memória virtual e física, memória lógica e física. Vamos conversar um pouco em como é que a gente faz um mapeio de memória contigua no computador. Vamos falar um pouquinho do que é a fragmentação e a paginação, tá bom? Então, vamos lá. A memória lógica versus a física. Então, se vocês lembram, quando a gente estava começando a falar sobre o computador, a gente falou que o sistema operacional age como ilusionista. Ele está enganando os programas diferentes e ele está mostrando para eles que eles têm um conjunto de memória, quando na realidade eles não têm todo aquele conjunto. E ele mostra isso através de um mapeio. Então, nosso mapeio é de uma memória lógica, uma memória virtual, que é a que o processo supõe que tem, e a memória física que realmente é onde ele está ficando dentro do computador. E o que esse mapeamento nos traz é um problema de espaço. Ou seja, como eu posso fazer para poder mapear um conjunto de endereços em outro? Provavelmente vocês já conhecem isso. Em raiz de ser um problema, por exemplo, padrão, como você faz para ir, por exemplo, dos computadores a um conjunto de endereços. E dependendo desse conjunto de endereços, pode ser mais fácil ou mais difícil para poder resolver. Por exemplo, um dos problemas conhecidos é o IPv4, que a gente não tem suficientes endereços para todos os dispositivos que a gente tem agora. Então, de um jeito similar, a gente tem que controlar o que está acontecendo no computador. Bom, nos diferentes programas, os processos, se vocês lembram, a gente tem diferentes porções de código dentro delas, ou regiões de código dentro delas. Então, a gente tem o código mesmo, o código per se, variáveis inicializadas e não inicializadas dentro do programa. E nós podemos mapear esses espaços quando fazemos um link, por exemplo. Quando nós enlaçamos diferentes programas, ou diferentes bibliotecas, o que estamos fazendo é juntar os segmentos de código de cada um delas. O problema agora é que quando a gente junta elas, a gente está mudando aqueles espaços de memória. Por exemplo, para esse segmento de código aqui, que antes começava em 0, agora ele não vai começar mais em 0. Agora eu vou começar no final desse outro segmento daqui embaixo. Então, por exemplo, para diferentes programas, a gente pode ter diferentes pontos de começo e fim para cada um desses segmentos de código. E o interessante é como a gente faz para mapear essa informação, porque os programas estão olhando essa memória que eles têm. Porém, essa memória não é necessariamente a real, onde eles vão ficar no computador. E então, a gente tem endereços lógicos, que é o espaço de memória que o programa está conseguindo chegar. Mas não corresponde necessariamente àquele endereço físico. Então, nós vamos precisar prover de duas operações. Uma operação para recuperar, onde o programa nos está dando o endereço dele, e nós vamos entregar os dados, ou armazenar nessa memória. Onde o processo nos está dando o endereço e os dados, e nós vamos conseguir armazenar num dispositivo. em nosso trabalho, prover dessas duas operações aqui. E vamos entender, então, por endereços físicos, realmente onde a memória se encontra naquele programa, que até pode mudar. Ela pode ser variável quando o programa está sendo executado. Então, nós precisamos de algum jeito para poder conciliar esses dois tipos de memória. Então, o problema para poder conciliar isso é que meus programas, eles não vão ficar executando o tempo todo na mesma posição da memória. eles podem mudar, porque posso ter muitos programas, e o meu computador pode ter muita pouca memória, ou ambas. E lá eu vou precisar, então, relocalizar eles, para poder trabalhar com o resto dos processos que estão sendo executados. não tem onde eu colocar eles dentro do computador. Então, de algum jeito eu vou precisar de um nível de indireção para poder mudar e para poder fazer esse mapeamento. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai precisar de definir um conjunto de operações que me vão permitir poder mapear essa memória. Então, a gente já conversou que nós vamos ter endereços, tanto lógicos como físicos, que eu posso mapear. Porém, esse mapeamento, ele não necessariamente vai servir para todo lado, porque a memória, ele enxerga esse tipo de operações. Um processo vai ter os mesmos tipos de operações. Porém, como cada um desses processos, eles vão ter esse mapeamento, por exemplo, se vocês voltam aqui, quando eu quero mapear um endereço, por exemplo, esse endereço 10.200 daqui, esse outro processo também tem um 10.200 aqui. Porém, esse segmento, esse segmento de código, eles podem existir em duas porções diferentes da memória, sendo que eu tenho o mesmo endereço lógico. Então, como é que eu consigo fazer isso? Porque eu vou precisar do Process ID para poder fazer esse mapeamento. Então, a partir do Process ID, eu vou ter um jeito de mapear cada um desses endereços lógicos para poder resolver. resolver. E a mesma coisa quando eu quero armazenar. Então, o que eu estou realmente fazendo é cada processo vai ter uma operação de mapeio. E essa operação de mapeio vai transformar a memória virtual em memória física. E depois, é o computador que se encarga de fazer... Bom... Nossas funções, elas podem ser muito, muito simples. Por exemplo, vamos considerar esse exemplo que está aqui. Eu tenho certos endereços de memória real e os endereços de memória virtual que os processos estão enxergando. Então, podem notar aqui que o kernel, por exemplo, ele está de forma virtual em 0 a 999. O processo 1 de 0 a 8000 e pouco. O processo 2 de 0 a 16000 e assim. Enquanto na memória real, eles estão sempre aumentando os endereços. Então, essa é a ferramenta que está no computador e isso é o que cada um dos processos enxerga. E quando eu estou fazendo um mapeio e eu estou pedindo algum tipo de memória para cada um dos processos, eu poderia ter uma checagem desse tipo. Se sou eu processo 1 e a memória que está sendo pedida ela fuge do limite onde eu estou... onde eu existo atualmente, eu posso dar um erro. Se não, eu vou tomar o meu ponto base que é esse c1000 que é onde eu estou sendo executado atualmente na memória. E eu posso fazer exatamente a mesma coisa para P2, por exemplo. Eu ter o limite e a base do meu processo. Então, o que a gente fala é que a gente tem um espaço de memória que está limitado pela base e o limite. Muito similar ao que acontecia com o stack. Só que, neste caso, não é só para o stack. É para o processo inteiro. Então, o que a gente está fazendo para poder fazer esse mapeio de memória? Eu vou ter dois registros, dois registradores de controle. Um na memória base e um na memória limite para o processo. E, em cada acesso da memória, eu vou fazer essa checagem. Eu vou perguntar, esse valor que você está solicitando, ele fuge do limite que aquele processo tem atribuído? Se sim, eu vou dar um erro. E, se não, eu vou simplesmente adicionar para a base e obter aquele valor. E isso daqui funciona só quando tem um mapeio de memória contigo. E, em cada troca de contexto, quando a gente faz uma mudança de contexto para aquele processo, lembra que, até agora, a gente estava armazenando aqueles registradores que estão sendo usados pelo processo. Além daqueles outros registradores do stack. A base do stack, o limite, os conjuntos de registradores, por exemplo, de instruction pointer, etc. Neste caso, a gente vai adicionar outro par de registradores para poder ser recuperados também. Então, eu preciso ir e trazer a memória base e a memória limite para poder ser levantados em aquelas trocas de contexto. Porém, essa alocação contigo, ela não vem sem prejuízo. O problema é que acontece se eu preciso fazer crescer um desses processos que já existem. Então, se eu preciso aumentar esse limite da memória, eu vou ter um problema porque eu tenho que mexer com todos os processos que estão em cima de mim para poder expandir. Então, eu vou ter que fazer uma movimentação muito grande para poder fazer esse crescimento dos processos. Também vai aparecer a fragmentação. No momento em que eu preciso terminar um desses programas, vão ficar buracos dentro da memória. e eu não vou conseguir ter residência parcial. Porque se que meus programas vão existir todos dentro da memória e não só porções delas. Então, para visualizar essa fragmentação, pode imaginar desse jeito. Quando o processo 2 termina, ele deixa um buraco onde ele estava sendo executado. Porém, esse processo 4, quando ele quer entrar, ele não cabe nesse buraco que foi deixado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu posso desfragmentar toda a memória e compactar todos esses processos e esperar que o espaço que eu liberei seja suficiente para carregar o processo 4. A gente vai ter, então, dois tipos de fragmentação. O que a gente chama de fragmentação externa é quando são pedaços que ficam dentro da memória fora dos processos. Quer dizer que eles ficam nesses buracos de memória quando o processo termina. e outro processo é alocado e ele deixa esses espaços vacios. Para poder resolver isso daqui, a gente pode pensar em compactar. O problema é que é caro porque eu tenho que mexer toda a memória e fazer uma cópia de todos esses processos. E a gente também vai ter fragmentação interna que é quando eu tenho alocações fixas nos tamanhos dos processos. Eu vou ter alguma potência de dois aqui, uma janela onde eu permito que meus processos entrem de uma forma como fixa para eu poder ter alinhamentos muito mais simples. O problema é que como eu estou alinhado com potência de dois, pode que meu processo precise de menos memória que aquele alinhamento que eu dei. E então, aparecem esses buracos internos. O problema com a fragmentação interna é que eu não consigo acessar essa quantidade de memória porque meus processos vão ficar alinhados a essas potências ou essas barreiras que eu estava falando no começo. Bom, temos outro conceito que a gente pode utilizar que é o conceito de swapping. Então, quando eu tenho múltiplos usuários que estão usando o computador, eu vou precisar de muita mais memória do que o computador tem. Então, para eu permitir que cada processo possa ter acesso a essa memória e eu tenho mais processos que a memória atual, eu vou precisar então tirar algum deles dessa memória, armazenar em algum lugar e depois trazer de volta. Esse processo de mudança de levar alguns processos ao disco e voltar eles é o que a gente conhece como swapping. O problema disso é que devagar porque eu estou fazendo escritas e leituras ao disco. Então, pode demorar dependendo do tipo de disco que eu tenha para poder fazer essas trocas de contexto. Então, a gente precisa de um bom plano para poder saber como é que fazer essas mudanças se você está levando ou trazendo todos os processos dentro da lei. Então, com esse tipo de ideias, uma das soluções que a gente tem é a paginação. Paginar significa que eu posso dividir a memória em regiões lógicas que vão permitir poder gerenciar melhor minha memória inteira. Então, eu vou ter um trade-off aqui entre ter porções fixas de memória que eu vou entregar aos processos e então eu vou ter o que a gente conhece como páginas, que é a memória virtual. Quais são essas regiões pequenas que eu vou estar utilizando? Dependendo do sistema, eles podem ser de 0,5K, 4K, 8K, etc. Normalmente, potência de 2, muito, muito similar a nossas barreiras de alocação e os quadros que lhe vão corresponder às memórias físicas, tipo, onde que aquela memória existe dentro do computador. E a ideia principal da paginação, então, é que eu posso pegar esses quadros que existem na memória física e mapear páginas neles. Quer dizer que eu posso, então, dividir meus processos em um monte de páginas e trazer eles e inserir eles em qualquer parte do quadro. Agora, a diferença disso daqui é que eu já não vou ter uma alocação contígua do processo na memória. A memória, ela segue sendo alocada de um jeito contigo, se vocês olham aqui. Eu consigo mapear tudo. A diferença é que meus processos agora, eles vão estar partidos em essas páginas. Então, cada um desses bloquezinhos aqui, ele representa uma página porque são parte da memória virtual. E esses bloquezinhos da memória física é o que a gente chama de quadros. Então, a ideia é que agora eles se veem como compartimentos e eu tenho caixinhas todas padronizadas. Então, eu posso pegar essas caixinhas e inserir em cada um dos quadros sem ter problema. Então, a gente consegue resolver o problema de crescimento dos processos com a paginação porque agora eu posso simplesmente adicionar mais páginas naquele processo e essas páginas vão ser alocadas nos quadros disponíveis. Eu posso evitar ter que compactar. Em caso de que os processos estarem saindo e eu deixe esses buracos na memória, eu estou garantindo que qualquer outro processo vai poder entrar lá porque todas as páginas são do mesmo tamanho dentro do sistema. Então, qualquer processo pode fazer uso daquela memória. então eu não preciso compactar mais. E eu vou ter também ter resolvido o problema de retraso com as mudanças com o swap. Porque agora eu não preciso fazer um swap de todo o processo. Eu posso fazer swap só daquelas páginas que preciso. Então, isso resolve muito dos problemas. E isso me leva a uma residência parcial dos processos. Uma residência parcial significa que eu não preciso de ter todo o processo na memória para que ele possa ser executado. Eu vou ir trazendo partes dele conforme eu vou precisando. Então, isso ajuda muito porque se eu tenho processos que requerem muito código, eu não preciso carregar todo o código para que eles começam a ser executados. Eu preciso somente carregar e carregar aquelas páginas no começo do processo. Tá bom? Agora, se a gente tem esse tipo de de alocação, o que vai acontecer é que eu preciso de novas estruturas para poder resolver meu mapeamento da memória. Então, se vocês lembram, na alocação contigo, a gente estava falando que eu precisava simplesmente um par, uma base e um limite para poder mapear as minhas instruções da memória. agora, com a paginação, eu posso ter também um base e um limite para cada uma das páginas, porém, eu não preciso dos dois valores, porque todas essas páginas vão ter um tamanho fixo. Então, eu sei que o limite sempre vai ser o mesmo a partir da base daquela página. Então, eu posso ter uma simplificação dessa representação através de um endereço base de cada uma das páginas. e eu vou poder então mapear cada uma dessas páginas aos quadros que existem na memória física. E então, o que a gente vai precisar é de uma estrutura map que me permite então poder transformar esses endereços base lógicos a um endereço físico na memória. E isso daqui a gente pode implementar com diversas estruturas de dados. A gente pode ter listas ligadas por exemplo onde eu vou ter acessos que são lineares com a quantidade de nodes que a gente tem. Depois tem arranjos com acessos constantes que são muito mais simples mas requerem muita memória contígua dependendo do tamanho que a gente tem. Você pode usar tabelas de hash ou árvores de display para poder resolver ou estruturas muito mais complexas se vocês gostam. A ideia é que existe uma estrutura abstracta map que me permite então transformar esses endereços virtuais e endereços físicos. A gente vai conversar muito nessa aula na seguinte em um jeito super simples para poder entender essa estrutura aqui com arranjo ou com matrizes mas vocês podem generalizar essas ideias depois para outro tipo de estruturas tá bom? Então como é que isso funciona? A gente tem uma página e a gente tem os números de página que correspondem ao processo e eu vou ter uma tabela de páginas e ela não é mais que um índice por cada uma dessas páginas eu tenho o endereço da memória física ou do quadro onde eu posso ir fazer as escritas e leituras e como é que funciona? Então eu vou ter um endereço lógico que normalmente ele está dividido então eu vou ter uma quantidade de bits para o offset que é quanto eu vou movimentar dentro daquela página e para o número de páginas então uma forma padrão por exemplo de codificar esse tipo de endereços é usar 12 bits para meu offset porque então esses 12 bits me permitem ter 4K para as páginas são 4KB bits aqui e a página ela vai ter então o que resta se a gente supõe que estamos em uma arquitetura de 32 bits eu vou ter 32 menos 12 que eu separo o offset eu tenho 20 bits para representar as páginas então eu vou ter 2 elevado a 20 páginas possíveis para poder indexar dentro do meu processo e então minha tabela o que ela vai fazer é tomar esse número que está aqui codificado em essa quantidade de bits ele vem faça a busca dentro da tabela no caso do arranjo um acesso constante isso aí e pegar aquele elemento dependendo novamente do tipo de estrutura vocês podem ter alguma coisa mais fácil que permita fazer esse acesso aqui mas ele vai encontrar e responde com o número da memória virtual do quadro então você pode pegar essa memória faça a cópia dentro dela e você simplesmente copia o offset e isso daqui é transformado em um endereço físico que você pode usar então como são as diferentes bits do que está acontecendo a visão do usuário é que você vai ter uma memória uma memória uma rádio linear com acesso a toda a memória do sistema o usuário não percebe que alguma coisa está acontecendo o sistema operacional vai ver que cada processo tem n quadros e aqueles quadros podem estar em qualquer parte do computador então não temos um acesso linear necessariamente e a gente não tem fragmentação externa é porque toda a memória pode ser utilizada sempre quando a gente escolha o número de quadros que seja múltiplo do tamanho de memória que a gente tem no computador porém a gente vai ter fragmentação interna porque a gente sempre tem aqueles tamanhos fixos de página mas pode acontecer que no final dos programas ou dos processos a gente tenha pedaços menores de memória então a gente vai ter essa fragmentação interna que não tem como evitar além disso a gente tem uma sobrecarga também aqui a gente tem que tomar em conta o bookkeeping que é como o custo de gerenciar essa indireção porque então agora eu tenho que por cada processo eu vou ter uma tabela de páginas e eu vou ter uma tabela de quadros global para poder administrar quais quadros estão sendo usados quais estão disponíveis também lembrar quem é o dono de cada um para poder dar erros de privilégios quando alguém quer acessar memória que não pertence para elas e eu vou ter também trocas de ambiente então tenho um custo por mudar bom como é que a gente pode implementar isso então temos técnicas por hardware onde eu posso implementar um conjunto de pequeno de páginas com dispositivos e usar registradores por exemplo para poder acessar elas o caso típico é a gente ter tabelas de páginas grandes que existem em memória e o processador tem um registro base para as tabelas de páginas então eu tenho um jeito de poder acessar elas e em cada troca de contexto eu vou mudar elas para poder fazer essas buscas um pouquinho mais rápido outro tipo de problemas que acontece é que eu vou precisar de dois acessos na memória cada vez que eu preciso fazer um acesso agora eu tenho um custo adicional antes eu simplesmente pegava a memória e acedia nela agora por cada acesso de memória eu tenho que transformar essa memória lógica em uma memória física e para isso eu preciso então fazer a transformação que a gente conversou depois de obter essa entrada na memória eu preciso ir fazer a leitura e depois de fazer a leitura eu preciso ir e obter os dados reais então como eu estou fazendo dois acessos por cada acesso eu vou ter um overhead mas a gente tem uma solução e essa solução é o Translation Look Aside Buffer o TLB e ela é um jeito de manter um cache porque nós partimos da ideia que vamos ter muitos acessos locais por exemplo o meu código quando ele está sendo executado ele executa muitas instruções que ficam locais dentro de uma janela então sempre quando a gente tenha esses acessos dentro da mesma página todos os acessos adicionais são grátis porém a gente pode ter códigos patológicos que geram muitos acessos e fazem que esses acessos essa memória fiquem muito muito lentos a gente vai conversar deles um pouquinho mais na seguinte aula bom como é que a gente faz então para poder tratar essas entradas na tabela de páginas então de um jeito conceitual essas entradas nas tabelas de páginas os PTE eles especificam um quadro uma posição na memória e elas vão até meter informação para poder resolver problemas de acesso na memória então eu posso ter por exemplo bits de proteção bits se são válidos ou não bits de referência se eu faço alguma mudança naquela página na memória etc então essas bandeiras que estão dentro do dentro do quadro me ajudam por exemplo quando eu preciso fazer operações para poder agilizar cópias dentro da memória como as páginas elas são compartilhadas agora eu não preciso necessariamente fazer uma cópia de porções na memória dos processos eu poderia simplesmente chegar e compartilhar através dos quadros que existem então se eu tenho segmentos ou páginas que elas contêm só dados em vez de eu fazer uma cópia profunda daquela eu poderia fazer que dois processos acessem a mesma página mas eles não vão saber que estão acessando a mesma e quando um deles precisa fazer uma cópia e mudar a visão daqueles dados então agora eu posso fazer a cópia quando seja preciso e não em todo momento isso tem uma vantagem muito grande no performance do sistema bom como é essa estrutura da tabela de páginas então vamos supor que temos um sistema com páginas de 4kbytes e entradas de 4 bytes que a gente tem mais ou menos uma ração de 1024 a 1 para poder fazer esse mapeamento então se a gente tem 4kbytes de endereços virtuais de novo esses são 32 bits na arquitetura eu vou ter 4kbytes na tabela de páginas então uma solução é registrar o tamanho na tabela de páginas e o que a gente tem aqui é que nem todos os programas vão utilizar todo o espaço da memória virtual então eu posso restringir aos processos para poder utilizar em entradas dessa tabela de páginas em vez de poder tentar utilizar todas e eu posso ter registros que detetam se a gente está saindo daquele limite que eu estou entregando e isso me permite ter por exemplo tabelas de páginas menores quando tem processos pequenos e tem uma observação chave aqui que a gente pode fazer é que cada tabela de paginação de um processo ele vai ser um mapeamento esparço no sentido de que muitas daquelas páginas que eu tenho disponíveis na memória elas não vão ser usadas então se vocês lembram a gente está começando por exemplo com um stack lá no topo e com o código bem embaixo do sistema e toda aquela memória que fica no meio ela não está sendo utilizada então no caso máximo por exemplo no pior caso onde aquele stack cresce indefinidamente até chegar e estourar o limite do stack lá a gente estaria usando todos aqueles quadros ou aquelas páginas mas no geral a gente vai ter um stack que cresce e diminui cresce e diminui conforme a gente tem chamadas então aquele mapeamento esparço a gente não vai estar usando todas aquelas páginas simultaneamente e na maior parte do tempo a gente não está ocupando todo esse espaço dos endereços e no caso dos processos o sistema ele vai ter muitos processos então a gente vai ter uma tabela de paginação que vai ser densa então o que acontece a gente termina tendo uma lista esparça de listas densas porque cada lista esparça corresponde a diferentes mapeamentos daquelas páginas que eu tenho mas cada uma dessas páginas ela vai estar usada o mais possível então ela termina sendo densa então a pergunta seria como a gente pode fazer para fazer esse mapeamento de uma lista esparça de listas densas então uma ideia pode ser usar estruturas multinível eu posso ter um diretório de páginas por exemplo onde eu vou mapear grandes partes dos endereços e depois tabelas que tem já as páginas finais uma tabela que vai mapear os quadros que estão sendo executados então conceitualmente é a mesma coisa a gente continua com níveis de direcção que continua mapeando de memórias virtuais a memória física porém a implementação permite ter uma representação muito mais compacta já que a gente vai ter muitos espaços que são espaços então como é que isso funcionaria a gente pode dividir então nosso código dos endereços em dois níveis em uma de tabelas de páginas e outra em as páginas dentro dessas tabelas então o primeiro endereço por exemplo eu vou ter uma lista de diferentes páginas aqui e esse endereço fala dentro dessa primeira lista qual eu tenho que encontrar e o segundo fala uma vez que você encontrou a tabela que você está precisando procure esse endereço e encontre então o índice dentro daquela tabela e isso me dá o mapeamento do quadro e com o Office eu tenho exatamente a mesma coisa eu simplesmente copio ele para obter meu endereço final e esse mapeamento esparso nos traz ganhos se a gente supõe o mesmo espaço que a gente tinha antes eu posso ver por exemplo que eu posso ter um diretório de páginas com entradas 4 bytes do mesmo jeito só que agora minhas tabelas de paginação de 4 megabytes ele vai descer para 1024 com tabelas de 4K então o que a gente tem no final são 4 megabytes do diretório mais os 4K bytes das tabelas então a gente tem um ganho muito muito grande na compactação daquele espaço então esse espaço esparso que a gente tem significa que muitas daquelas páginas que eu precisava codificar e que eu precisava ter na memória elas não estão contribuindo em nada para o mapeamento mas elas tem que estar aí por se eu preciso delas fazer e a ideia então é a gente ter uma espécie de nude pointers para poder manter esses acessos bom então esse espaço esparso que a gente vai fazer é tomar esse stack e deixar como com apontadores nulos o que está sendo o que não existe naquele momento então ele vai manter espaços em branco e as minhas leituras escritas elas deveriam falhar naquele momento quando tento entrar em uma dessas páginas que não existem e a ideia é quando tem o falho eu ir procurar por aquela informação e colocar elas dentro da memória para que o processo possa fazer uso delas bom e então de um jeito similar o que a gente faz então se vocês querem olhar isso com um código um pouquinho mais concreto é que a gente vai mapear todo nosso processo em esse diretório de páginas onde eu vou mapear um conjunto de páginas a cada uma dessas tabelas que ficam aqui só que com um nível de direção e o que eu estou fazendo então é que vou ter muitos desses mapeamentos que ficam vacios e isso de lá é o que me dá essa forma esparça porém vai existir porções de código onde eu 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 muita informação e lá é que eles terminam sendo densos e isso de lá me ajuda para poder mapear esse espaço que eu tenho no computador bom outra forma para poder mapear é a segmentação eu posso ter segmentos de código que existem dentro do processo que eles ficam alinhados pelo jeito ou pelo tipo de comportamento que aquela informação tem então eu vou usar esses conjuntos através daquela forma semântica que eles têm então eu posso por exemplo ter uma região para destaco uma região para o hip uma região para os dados uma região para o código etc e essas regiões me podem ajudar para poder compartilhar as permissões daqueles processos de uma forma natural então como que ele funciona eu vou ter de novo uma dos registradores um base e um limite só que agora eles são variáveis eles variam dependendo de cada uma dessas regiões de cada um desses segmentos e de forma similar ao que fazia no começo eu vou verificar se elas se encontra dentro do limite e se não estuda aquela região que a gente está dando e se é assim a gente pode transformar ela em um endereço linear para poder resolver o mapeamento o 8036 386 ele faz tudo que a gente está falando ele tem segmentos de código e define diferentes regiões onde o código é executado e verificado ele tem tabelas de descritores para mapear esses seletores de segmento a um descritor e eu tenho também um diretório de paginação e tabelas de paginação para poder resolver isso então como é que funciona na x86 então a gente tem uma instrução que ele vai encontrar o segmento que ele tem então dentro daquele segmento ele transforma o endereço que tem em um selector para uma base e um limite então meu processo define o selector e aquele selector me define a base e o limite do segmento e eu vou transformar esse segmento em um endereço linear agora que eu tenho esse endereço linear eu vou e meu processo de novo ele tem uma forma para mapear esse endereço linear em uma tabela de páginas e essa tabela de páginas aqui dependendo do sistema ele pode ser de uma ou mais hierarquias bom e o que a gente tinha falado é que essa tabela de paginação de novo transforma esse endereço linear no quadro final que eu precisava então pessoal em resumo como é que que tudo isso do mapamento funciona meu processo ele está entregando memórias virtuais perdão endereços virtuais e esses endereços virtuais podem ser baseados em segmentos podem ser linear dependendo de qual arquitetura que a gente tem no computador mas ele vai ser transformado a endereços físicos por algum mecanismo uma vez que eu tenho o processo e eu tenho o endereço virtual que eu preciso eu vou ir a minha tabela de páginas que pode ter um ou mais níveis e poder resolver ela e fazer esse mapeamento o mapeamento em qualquer momento ele pode falhar ele pode ser que ele não está funcionando porque aquela página não se encontra em memória e o que vai acontecer é que eu vou ter um trap que vai administrar esse tipo de erros vai ir e vai procurar o endereço novamente e vai tentar resolver ele vai trazer a página e resolver ela em memória a gente também conversou um pouquinho de estruturas de dados para poder ter esses padrões de acesso aqui a gente entra em uma área totalmente diferente que é estruturas que sejam eficientes para poder resolver e amacenar essa informação dependendo de onde que a gente vai manter nossas estruturas de dados a gente pode escolher diferentes formas para elas porém o ponto final é o mesmo é que a gente precisa ter uma forma eficiente de procurar aqueles endereços e de mapear elas de uma forma o mais eficiente possível bom de novo tem que lembrar que o que a gente está usando nesses padrões de acesso é que a gente tem uma lista esparsa de listas densas ou dito de outra forma que eu vou ter níveis muito altos onde muitas páginas não são utilizadas e regiões onde eu tenho muita atividade na memória isso de lá me ajuda a conseguir avançar deixo aqui um exercício para vocês mas também lembro que tem uma lista lá no site para poder no site da disciplina para vocês poder praticar e tentar trazer essas ideias mais abstratas para a prática mesmo para problemas mais concretos bom pessoal se tiver dúvidas é só perguntar continuamos na seguinte aula